Se já não bastasse o mau cheiro provocado pelo esgoto que desce nessa região, aqui do setor Negrão de Lima, os moradores vêm sofrendo com a ameaça dessa erosão que vem aumentando a cada chuva e vem preocupando. A situação é mais complicada para quem mora aqui, aqui é a Avenida Meia Ponte. Essa avenida aqui, ela começa lá na Secretaria da Fazenda, na avenida que vai para o setor Jaó e vem nessa direção aqui. Até aqui a gente está observando, parece uma avenida normal. Só que é chegando aqui, André, que a gente vai perceber a gravidade do problema. Ali embaixo, o que a gente está vendo aqui, ali não é um rio nem um córrego não. Ali é o esgoto que desce da parte alta do Negrão de Lima e vai cair no rio Meia Ponte que fica logo abaixo. Isso que a gente vê aqui é o mau cheiro, a água escura, isso aqui é esgoto, que sai de prédios, de casas, da parte alta do Negrão de Lima, é jogado aqui nessa espécie de canal. Isso aqui vai cair direto no rio Meia Ponte. Mas o mau cheiro não é o único problema enfrentado pelos moradores, não. Os moradores aqui, há muito tempo, vêm assistindo esse descaso. Para se ter uma ideia, isso que a gente está vendo aqui, André, essa grade, que é uma espécie de proteção, foi colocado pela prefeitura depois que aconteceram pelo menos dois acidentes aqui. Em um deles, um agente prisional, ele veio de moto nessa direção aqui, achando que tinha uma rua que ela seguia. Ele acabou caindo lá embaixo e, segundo os moradores, ele ficou até paraplégico. Quando nós estávamos dentro de casa, só escutou o barulho. Quando nós saímos, era o motor que tinha caído dentro do buraco. Agora, tem um carro também que já caiu aqui. Já, o carro não chegou a cair lá dentro não, mas ficou na beiradinha para cair. Tinham pedras aqui, a prefeitura então colocou concreto em cima das pedras, desse outro lado também, mas o problema continua aqui, né? Continua do mesmo jeito. Agora, esbarrancando ali, está perto do meu muro já, para cair, ninguém faz nada. Época de eleição, eles vêm e falam que faz e acontece, passa e não aparece mais. Então, é esperar, né? Muita gente vem e agora, quando vê isso aqui, eles voltam. Voltam e prosseguem lá do outro lado. Agora, o medo de vocês aqui é constante? É constante. Com a chuva, o nosso medo é que chegue até nossas casas. A erosão está grande, cada dia mais aumenta. Ele mora aqui há 27 anos. Logo abaixo aqui, desse muro para baixo, tem uma chacra e depois tem o meia-ponte. Agora, além desse problema, dessa avenida que acaba exatamente aqui nesse canal, a erosão vem assustando vocês. Com certeza, né, Loura? Porque o buraco já está feio, né? O muro da minha irmã já está quase, tem uns 70 centímetros só para derribar ele já. Agora, e esse mau cheiro aqui, como é que vocês fazem? Já acostumou com mau cheiro, porque tem muitos anos, agora está até bom porque está chovendo, está levando água e esgoto aí. Mas quando para, aí o trem aumenta. Porque isso aqui é esgoto, né? O outro dos prédios aí de cima, tudo é esgoto isso aí. E passa aqui no final? Passa aqui no final, cai no rio meia-ponte aí. Já prometeram canalizar isso aqui? Até agora nada? Já até prometeram, mas só faz conversa. O resto aí para de novo. É que nós vamos entrar numa área mais complicada, porque o fim dessa rua aqui, o fim dessa avenida, é que dá acesso ao canal, é apenas um dos problemas. Vamos com a gente aqui, vou convidar os moradores. Nós vamos entrar aqui, André, caminhar próximo ao muro, onde a erosão já está tomando conta. Vocês podem até ir indo na frente, que eu vou acompanhar vocês aí, nós vamos acompanhar vocês aqui. Olha aqui, são várias casas, pelo menos quatro casas aqui, onde a gente está vendo isso aí. O André vai acompanhando aqui os moradores, olha o tamanho dessa erosão, olha o tamanho dessa erosão aqui. A cada chuva o problema aumenta, a cada chuva a situação complica. E aqui, esse pedaço que a gente está vendo aqui, desbarrancou tem pouco tempo, né? Pouco tempo, tem pouco tempo. Foi com essa chuva agora que está dando agora desse inverno, foi que jogou aqui esse barranco no pé do muro. Foi com a última chuva que caiu isso aqui. Foi com a última chuva de segunda-feira passada. A cada chuva, então, essa erosão aumenta? Aumenta. E se não bastasse isso, teve um tempo que ele cobrava taxa de esgoto para nós, sendo que o esgoto passa na nossa porta. E olha aqui, André, de onde o André está, eu estou aqui desse lado, o André está lá do outro lado, não dá nem um metro aqui, ó, nesse trecho do muro. Então, o seu muro aqui, esse muro dessa casa, pode desabar a qualquer momento? A qualquer momento. Com a chuva, a qualquer momento, a erosão pode comer esse pedaço aqui e chegar até a casa dela. O mau cheiro aqui, gente, é insuportável. Isso aqui é esgoto puro que a gente está vendo aqui, ó. Então, a situação é difícil. Agora, não é só essa casa que está ameaçada? Não, tem mais casas aqui para trás que estão sendo ameaçadas também. Essa árvore aqui está ameaçada. A qualquer momento ela desaba também, porque a erosão já atingiu as raízes. Aqui tem mais erosão. Tinha mais bananeiras, já caiu também com a chuva, a chuva já levou. Isso, a chuva desse ano. Isso, levou os pés de bananeira. Aqui na frente também, já está bem pertinho do muro, ou seja, as próximas chuvas, com certeza, a situação vai piorar. Vai piorar e nosso medo é esse. Porque quando começa a chover aqui, vocês entram em desespero? Entram em desespero, com medo de atingir nossas casas, de chegar até aqui. Porque são quatro casas, da ponta até aqui, e aqui tem mais um trecho. Daqui dá para a gente ver. Gente, é um esgoto mesmo. Estou impressionado com a quantidade. Isso aqui não é córrego, não é rio, não. Isso aqui é um esgoto, é um canal. Esse esgoto, essa água suja, vai cair no rio Meia Ponte, que fica a poucos metros daqui, e a erosão avança. Nós vamos seguir aqui, aqui na frente, André, o morador está mostrando para a gente aqui, uma situação também complicada, né, até tem muitas crianças aqui, até perigoso, né, uma criança cair aqui. Vamos seguir aqui. Já teve? Já teve caso de criança que caiu aqui? A moça que morava aqui, o filho dela caiu aí dentro, já. Então já teve acidente com criança caindo aí? Ah, já. A moça que morava aqui, o filho dela, já chegou a cair lá dentro. Então, não é só ameaça, já aconteceu? Já aconteceu acidente também. Olha lá, André, lá na frente tem o asfalto, né, ali também já é setor negrão de lima. Setor negrão de lima também, isso aí, já. Tudo é negrão de lima. Olha ali, ó, o esgoto sai o tempo inteiro, esse esgoto então vem... Vem de lá 24 horas caindo água desse jeito aí, ó, não para hora nenhuma isso aí. Se eles fizessem igual eles fizeram aí, não esbarrancava, sabe? O ideal seria fazer aquelas contenções com pedra, igual fizeram do outro lado. É, disso mesmo, tivesse feito daquele jeito aqui, estava igual ali, sem esbarrancar. E aqui, a gente vai olhando aqui, André, na sequência tem alguns galhos aqui, mas isso aqui tudo já é sinal da erosão, né? Isso, aí a gente, com medo de a erosão crescer mais, vai jogando em túlio, porque eles não fazem nada. Aí a gente tenta fazer alguma coisa para não chegar a comer. Isso aqui era maior, tinha muitas árvores, pé de jaca, muitas coisas. Era só um reguinho que tinha aqui, né? Isso, era só. Aí com o tempo foi crescendo, crescendo e cada vez vem crescendo mais. E eles não se preocupam, não fazem nada. Aqui nesse outro ponto, na parte mais alta, a gente vê que tem até uns pedaços ali de manilhas, certamente com as últimas chuvas, tem alguns canos, né? Então tem vários canos de esgoto, esse esgoto que cai aqui. Aqui também, André, já colocaram, os moradores colocaram até uma espécie de tapumes aqui, para tentar até sinalizar, mas a erosão, ela está avançando aqui, ó. Só não avançou mais porque tem árvores, tem raízes que ajudam a segurar aqui a terra. Nós vamos sair aqui para a parte externa, onde tem uma ruazinha aqui nessa lateral, onde, segundo os moradores, a prefeitura até que fez alguma obra para tentar evitar essa erosão. Então saindo aqui, né, pelo portão que dá acesso aqui à casa, a gente vai ver esse outro ponto. Isso que a gente está vendo aqui foi feito pela prefeitura. Pela prefeitura, Lódi. Vamos mostrar lá para a gente. Então a prefeitura fez essa espécie de passagem aqui. Fez, isso aqui era um buraco também, isso aqui foi a prefeitura quem fez isso aqui. Aí, só isso aqui, essa vielinha aqui. Fizeram uma caixa aqui de concreto. Isso, botaram uma tubulação aqui e jogaram aqui para cá, aqui, nesse lugar aqui. Isso aqui são mais bocas de esgoto. Mais boca de esgoto, isso aqui. É mais esgoto que vem da parte alta e é jogado aqui? É jogado aqui. Aqui à nossa esquerda, André, dá para a gente ver do outro lado os tapumes que vocês colocaram, porque a erosão está avançando. Avançando, exatamente, Lódi. Para ver se aguenta mais um pouco, passar mais um dia. A gente vê que essa parte bem valorizada do Negrão de Lima, em contrapartida, vocês estão aqui ilhados com problemas. Isso, exatamente, ilhados com problemas. Aqui desse outro lado, já bem perto, são vários prédios, vários edifícios que tem aqui desse lado, André, de fora a fora aqui do setor Negrão de Lima. Aqui desse outro lado também, são vários condomínios aqui. Olhando assim, a coisa parece que está boa, mas olha aqui a situação. Além de muito lixo, entulha, essa coisa toda, toda a água da chuva da parte alta vai descendo por aqui. E, inclusive, tem uma boca de galeria ali, que fica logo abaixo. Então, isso aqui virou ponto de descarte de lixo e também o esgoto. Também o esgoto. E aqui era a rua onde passava a linha do ônibus. Olha aqui, os moradores estão me contando que nessa direção aqui, seguia uma rua. Seguia uma rua. Aí, com a construção dos prédios, aí virou esse caos aqui, essa bagunça toda. E aí o ônibus não passa aqui, o ônibus passa lá em cima. E aí quem precisa atravessar tem que dar a volta? Isso. Quem precisa pegar o ônibus tem que subir até lá em cima para poder pegar. Então, já prometeram muitas vezes canalizar isso aqui, mas até agora nada? Nada, só promessas. Promessas e promessas e nada. Tá aí. Então, o que os moradores dessa região do setor Negrão de Lima querem? Providências, nesse momento aí, a canalização desse trecho, desse esgoto que desce até cair no meia-ponte que fica, logo após aquela curva descendo ali alguns metros, fica o rio meia-ponte onde o esgoto vai cair. Então, o que os moradores querem é providências em relação a esses problemas que vem tirando o sono de quem vive aqui.